Por volta das 10 horas da manhã de hoje, alunos do Colégio Estadual Divino Pai Eterno, no município de Trindade, em Goiás, ocuparam o Colégio contra a redução de mil vagas. O Colégio Estadual, que atende hoje 1.350 estudantes de ensino médio regular, pode passar a ter apenas 350 alunos. A princípio, a Secretaria de Educação decidiu que o colégio seria militarizado, mas a pressão dos estudantes e da comunidade conseguiu barrar a militarização. Agora, a Secretaria de Educação de Goiás quer implantar o turno integral no colégio, o que reduziria o número de alunos de 1.350 para 350, uma baixa de mil estudantes. Ainda não há informações sobre para onde os alunos seriam remanejados. A ocupação conta com estudantes e pais que decidiram não deixar o prédio até que as reivindicações sejam ouvidas e analisadas. Há relatos de ameaças e intimidações da Polícia Militar, que está na porta da ocupação desde o início.